Boa tarde, senhores vereadores. Saúdo também quem está conosco no plenário, como também saúdo quem está ou vai nos acompanhar em suas casas. Senhores, senhoras, a minha reflexão na tribuna, nesses minutos na tribuna, na tarde de hoje, é uma reflexão que não se dá só com base, vereador César, sim no meu conhecimento. Minha reflexão se dá em virtude do momento angustiante que Blumenau, Santa Catarina e Santa Catarina e o Brasil vivem. Um momento de muita angústia. Suporta-se também minha fala, meu pronunciamento hoje, na compreensão que tem do Brasil e do mundo e do momento, do professor, doutor em Economia, José Carlos de Assis. Professor doutor José Carlos conhece as entranhas do poder, vereador Ivo, e já escreveu muito sobre as entranhas do poder em nosso Brasil, inclusive dos problemas ocorridos no Brasil durante e após 64. Quando José Carlos lançou três importantes livros, que eu gostaria que todos nós tivéssemos conhecimento, que desvendaram os podres da corrupção de alto escalão, principalmente a corrupção de alto escalão, a partir da ditadura militar. Falo também, senhores, com um dos juristas que aprendi a respeitar, e respeitei muito mais, a partir do momento que ele liberou a Polícia Federal para fazer o trabalho no Brasil, infelizmente não está mais dentre nós, desde 2014, o professor, jurista, doutor Márcio Tomás Bastos. Se não fosse só com base nesses, senhores, também poderia usar aqui o pensamento e a compreensão de Dalmo de Abreu Dallari. Qualquer advogado formado e que passou pelas cadeiras das faculdades e universidades, compreende o pensamento de Dalmo de Abreu Dallari. E para aqueles que não tiveram a oportunidade e que são daqui, também falo na compreensão e no que tenho visto e que tenho lido do doutor João Luiz Bernardes, a que creio que todos conhecem, ou da nossa querida escritora, Urda Alice Klieger. Senhores, pensem comigo. Vamos lembrar um pouco da história, Ivo? As vésperas da eleição de 1989, forjaram o sequestro do Abílio Diniz e lançaram a culpa do sequestro do Abílio Diniz nas costas do PT. Lembram-se das imagens que a Globo e seus parceiros passaram na manhã do dia das eleições? E deu o que deu. Passaram-se os anos e se curvando ao sistema empresarial, vereador Jefferson Floreste, o então presidente Fernando Henrique Cardoso, juntamente com o então presidente do Senado Aécio Neves, apresentaram o projeto de lei 5.483 e o projeto de lei 134, de 2001, propondo o fim do 13º salário. Propuseram. Isto rodou, João, por muito tempo, inclusive como culpa do PT. Só não acabaram com o 13º salário no Brasil naquela época porque o presidente Lula, o presidente dos trabalhadores, através da mensagem 78 de 2003, lida no Congresso Nacional em 10 de abril de 2003, arquivou esta iniciativa deles. Infelizmente, já em 2004, o então deputado Sandro Mabel retomou esta prática, retomou esta praga e recolocou o projeto de lei 4.330, o dito projeto de lei Mabel, ou o projeto da terceirização na pauta do Congresso Nacional. Só não foi liberado geral ainda, senhores, só não foi liberado geral ainda, porque, especialmente a bancada do PT, do PCdoB, do PSOL e outros parceiros, vem gradativamente segurando esta iniciativa, porque a hora que aprovarem este projeto de lei, acabaram-se todas as conquistas dos trabalhadores e das trabalhadoras buscadas e conquistadas a duras penas a partir da era Getúlio Varga. Vão enterrar a nossa consolidação dos trabalhos. Vão enterrar os direitos e garantias obtidos às duras penas dentro da Constituição Federal. Então, eu faço esta fala, senhores, para nós nos compreendermos do momento que nós vivemos no Brasil. E muita gente não imagina que estas questões estão aí colocadas. Presidente, V. Exª poderia hoje me conceder dois minutos para eu poder concluir? Dois minutos para a conclusão do seu pronunciamento. Então, nós temos visto esta movimentação no Brasil, puxada pela Fiesp, puxada pela Rede Globo, e as cinco irmãs que compõem os meios de comunicação no Brasil, e aqui em Blumenau, todos eles submissos a esta prática, puxado e colocado esse problema difícil no Brasil. Problema gravíssimo na política, problema gravíssimo na economia, puxado por eles e encaminhado por eles, porque sabem que nós não estaríamos vivendo esse momento no Brasil, senhores. Se nós estivéssemos hoje, para quem não relembra disto, por exemplo, final de 2002, nós fechamos com a taxa Selic acumulada em 180%. Os ricos no Brasil estavam sugando os cofres públicos por ano em 180%. Eles estão muito pé da vida, porque fechamos 2015 com a taxa acumulada em 26,31. Dá para compreender o quanto eles perderam, o quanto eles não estão conseguindo sugar do povo brasileiro? Ou estaríamos noutra situação se nós tivéssemos trabalhado, e se os governos tivessem deixado, a taxa de desemprego voltar a 12,6%, como fechou em 2002. Fechamos 2015 com a taxa de desemprego ainda alta, em 6,9%. Só esses dois fatores já justificam esta movimentação espúria que eles estão fazendo contra os trabalhadores, contra as trabalhadoras e contra aqueles que são solidários com a classe trabalhadora e compreendem que nós precisamos avançar ainda mais no Brasil. Então eu chamo a atenção dessa situação, senhores, porque tem mais coisas. A Comissão da Verdade, situação que ninguém imaginava, ela só aconteceu porque foi com o governo democrático que se permitiu a abertura da Comissão da Verdade para desvendar um pouco da história do nosso Brasil, que levou muitos brasileiros e muitas brasileiras ao desaparecimento ou à morte. Como é o caso do ex-prefeito de Camboriú, prefeito Egídio, Igino, e como é o caso do deputado estadual, Paulo Stewart Wright, que nos idos de 1973 foi tirado da sua família, tirado da sociedade e assassinado em algum canto do Brasil. É isso que vocês querem para o Brasil? Ou nós queremos continuar fazendo com que o Brasil ande daqui para melhor? Tem que se respeitar o povo brasileiro e quem o povo brasileiro coloca no comando desse país e faz as coisas andarem. Era isso na tarde de hoje.